Michel, muito obrigado. Este programa de hoje está cheio de surpresas. Eu vou reservar também para os nossos jurados e também para os nossos amigos lá em casa uma surpresa muito especial que também aqui o amigo António nem sequer sabe o que é que vai acontecer. Você não se importa que vai aqui aos bastidores. Vou-lhe arranjar um serviço muito grande. Só um instante. Eu vou agora aqui buscar uma coisinha. Aqui aos bastidores. É uma peça de mobília. Ora bem, vou colocar esta peça de mobília aqui. Não é verdade? Já sei. Venha cá, venha cá, venha cá. Ora bem, o que vai acontecer é que eu vou desafiar o Sr. António Marcial para aqui recriar uma rábola muito engraçada que eu sei que ele faz e que foi uma criação notável do grande cómico e humorista português já desaparecido há largos anos, Humberto Madeira. Tanto quanto sem é capaz de imitar a viúva, não é? Então pronto, agora o problema da viúva é seu. Faz favor, faz favor. Ora então, vamos fazer de conta que estamos numa casa fúnebre. Aqui está o caixão com o defunto e eu, salvo seja, vou ser a viúva. Ela chora mais ou menos assim. Ai, triste que vais para a cova! Nisto vem uma vizinha que diz mais ou menos assim. Então, Sra. Rosa, tenho que ter paciência. Posso-me ser a nova, tenho a casa posta, tenho os filhos criados, tenho os testõezinhos no banco, ainda se pode tornar a casar. Ai, menina Maluela, não posso! Eu não estou a arranjar outro Palerma como este. Ai, eu quando casei com ele já tinha três filhos, ele só depois de casado é que o soube. Ai, é triste que vais para a cova! Às vezes dizem-me assim, oh Rosa, eu não sei o que é que o homem tem, que tu gostas tanto dele. É a língua, filha, é a língua, porque ele era francês, está claro. Ai, é triste que vais para a cova! Outras vezes dizem-me assim, oh Rosa, o teu homem devia ter uma alma muito grande. Ai, só eu sei o tamanho que ela tinha e o vazio que ficou dentro de mim. Ai, mas satisfazia-me sempre de qualquer maneira. Dava-me sempre duas e três por dia. Caixas de chocolate, está claro. Ah, triste que vais para a cova! Diz-te bem um cavalheiro que diz mais ou menos assim. Tia Rosa, da minha parte dos meus sentimentos, mas o que é que vosso-me-se tem que fazer? Está para aí com essas lamúrias para quê, mulher? Você está nova, tem a casa posta, tem os filhos já criados, tem o seu milheirinhozinho ali no banco. Você ainda se pode tornar a casar? Olha, eu, por exemplo, sempre agramei a potes. Você nunca me passou cartão, Tia Rosa. Mas, olhe, se você quiser, a gente juntamos os trapinhos e ainda vamos fazer um lar muito feliz. Ai, Julinho, que não posso. Não posso, que eu não estou a arranjar outro como este. Ai, é triste que vais para a cova! Olha, Julio, se vieses dez minutos mais cedo, eras servido, mas já estou comprometido. 1, 2, 3, 3.